Olá pessoal, bem-vindos, sou o DanRobb, sejam a Mara, deixem seu like, seu joinha, se inscrevam no canal e vamos continuar aqui com o UPA ARMAS Eu mostrei para vocês no vídeo anterior, quem quiser um limbo zero forma, zero mod e zero nada em fazer armas, vou deixar o link aqui no descritivo Bom, o que é interessante, tem dois lugares como eu falei, você pode estar upando em hidron, mas tem um lugar específico que eu adoro usar UPA ARMAS Mesmo que eu tenha um bônus aqui também, aproveitando, tem um bônus aqui, certo? Temos um bônus aqui, desculpa, de dois dias, isso aqui é muito bom para eu estar upando armas e foco No vídeo de amanhã eu vou trazer uma série de três personagens que eu uso para upar foco, show? E aqui a gente encerra hoje o vídeozinho nosso para mostrar E o Dream, rapaz, você tem como entrar em uma missão e ajudar o pessoal a upar sua arma Então nada melhor do que você, imagina você entrar em uma PT de algum Vult, se tiver uma Mirage Se tiver uma PT legalzinha lá, você vai dar muita mana para o pessoal, beleza? E você vai ficar imune, e vai upar a arma rapidinho O que a gente tem aqui na Udrin, ó? A Udrin tem uma habilidade dela, tá? Que é essa daqui, ó Ela é aqui dos inimigos, certo? Assuma o controle do céu e faça chover foguetes e tal Só que essa habilidade da Udrin, para você ler com mais calma, ela faz cair mana Tá? Então os inimigos ficam, tipo, chovendo mana, certo? Então, uma Saren, algum Warframe que precisa de mana, ela é o show de bola Eu toquei alcance aqui, tá? Você pode até usar o dois ali, ó Para poder absorver um pistão de escudos e tal Mas aí depois você vê com mais calma aqui O que a gente vai fazer aqui nessa build, tá? É bem simplesinha a build, ó Lembrando, se você quiser upar uma arma rapidinho, você tira aqui, ó Tá vendo? Você equipa aqui, ó O vento, ó Equipa o vento, cadê? Deixa eu ver que ficou alguma coisa Equipa uma arma aqui, ó Você vem aqui, ó Tá com uma arma equipada, você vai ali, ó E põe um nada aqui, ó Tá? Beleza, equipei Pra quê? Pra que toda a minha afinidade, né Seja mais destinada pra minha arma, tá vendo? Aqui, ó Minha arma tá aqui, ó Zero nada, tá vendo? Zero forma E zero mod, tá? E você vai fazer o que, Caudri? Vamos lá na buildzinha Taquei aqui um... Ó, esses mods aqui seria interessante se eu colocar Porque o Edge, tá vendo? Ó, ao ser atingido Tem a chance de recarregar meus escudos, tá? Depois você vai com mais calma aqui O Barre também, mesma coisa, tá vendo? Eu recebi dano, tem uma chance de os escudos voltarem, tá? Ah, eu fiz... Eu vou deixar aqui um link O vídeo explicando certinho como funciona essa build, tá? Vou até dois links aqui, beleza? Então a gente fez aqui Over Extender, alcance Então lembrando, não precisa de força nessa build, tá? Então tem o Prime Vigor aqui Então taca escudo Escudo e alcance, beleza? Tá? E aqui eficiência Show? EndapTX aqui É bem tranquilinho Vou deixar o vídeo aqui pra vocês O que a gente vai fazer lá? Presta atenção aqui como vai funcionar Taquei minha arma, certo? Funciona a hidron? Não Até funcionaria Só que tem muito cara iniciante lá, né? Aqui é mais tranquilinho, tá? Vamos lá Então se for pra hidron O que eu consigo fazer a hidron? Deixa com menos alcance Tá? Pode deixar bem menos alcance Beleza? Mas aqui é legal, ó Olha só, sindicato Isso aqui, ó Tá? Santuário Elite Pra você liberar a Santuário Elite Você vai fazer isso é o seguinte, tá gente? Eu fiz no vídeo anterior Mas explicando rapidinho pra você aqui, ó Você vai ter que fazer essa jornadinha aqui, ó E outra E talvez uma outra Mas eu não lembro qual, mas Essa aqui, ó Tá vendo, ó O novo estranho Beleza? Faz ela Você vai liberar o Cephalon Cimares E você vai Vai estar podendo chegar ao Santuário Elite Tá com a hidroninha aqui Beleza? Você vai vir aqui, ó Pá Clicou aqui, ó Pode vir aqui, se quiser Mas eu acho interessante Tá? Aqui pra pegar Cora Tá? E aqui pra upar rapidinho Vou clicar lá Vamos torcer que veio uma PT legal, né? Tá ali, ó Jogo aleatório O que seria interessante pra essa build? Mirage Equinox Pra matar pra você, né? Vou utilizar o Sarin Beleza? Se tivesse Se tivesse Qualquer um desses aqui na PT Sossegado Beleza? E sem falar que você vai erguer Erguer os inimigos aqui, ó Ó Vem aqui que eu faço Apertei o 2, tá? Vem cá Ó E vou apertar o 4 Vamos ver Pá 4 O que temos aqui? Temos aqui Sarin Uh Sarin Estratégia Estratégia A Sarin Vai se deliciar com isso aqui, rapaz Sabe por quê? Seguinte A Sarin Onde ela passa Vai ter mana Aí ela vai fazer o quê? Voltar Aperta o 1 O 4 Faz o que o diabo já faz Vamos lá Vamos descer aqui de novo Mas é o seguinte, gente Tem alguns nullify, tá vendo? Então talvez se tivesse algum nullify Que ele não vai ser preso pela corrente, tá? Pela magia da Eldrin Como é que eu vi a cor aqui? Fiquei ansioso Ó Vou apertar o P aqui, ó Já entrei com uma arminha quase pra upar Ó, 27, ó Rapidinho, né? Ó Temos aqui com segundos 23 segundos Acho que dá tempo de upar Estamos com afinidade em dobro, né? Ó lá Uh Ah, gente Aproveitando Eu vou dar uma dica Se você quiser o final Eu vou dar uma dica Onde você upar armas de Ashwing Tá? Porque as vezes o pessoal pede Uma informação E eu vou deixar Ó, fica aqui Fica aqui Que eu vou mostrar Onde você vai farmar Upar a arma de Ashwing Você precisa de um amigo, tá? Um lugar é sozinho O outro lugar é um amigo Será que deu certo? Minha arma aqui pra upar Deixa eu ver aqui P, estatística Opa, desculpa Pra DP Minha arma tá upada Máximo Uh, rapaz Já foi assim Essa afinidade pra upar as armas Tá vendo? Ó, Eden tá lá Deixando uma mana pra todo mundo Já upei Tá vendo? Tô aqui, vou andando No, aqui faz Tá vendo? Caimana dos inimigos Aqui tá no Unify Tá, tudo bem A gente faz isso É, Eden morre Vem cá Pula aqui Se esconde aqui Tchau Godinha Fica aí Quietinha Pronto Beleza Agora eu vou mostrar pra vocês Aonde eu vou A arma de swing Eu falei que vale a pena Ficar até o final Ó, a minha upada Show, né? Não tinha nada ali Tá? Agora, arma de swing Tem dois lugares interessantes Calma aqui Vocês vão ver Que que é legal Minha arma tá tudo zerada, né? Tá tudo zerado Mas como tem muita gente jogando Tá? Ó, eu vou mostrar É, dois lugares Se você vai gostar Eu vou entrar e sair no mapa, tá gente? Ó Vou deixar o jogo solo Primeiro é o seguinte Vamos lá Solo Precisa bem atenção, tá? Eu não falei isso pra vocês, tá? Eu não falei isso pra vocês Aqui Vamos pegar uma frame Pega uma frame tank Mas pode ter o dream também É que ali era bom Eu vou deixar o dream aqui Pra você ver o seguinte Ó Preste atenção, ó Vamos pôr uma arma aqui Que tá no level 0 Ó Tá no level 4 A minha assistência Essa aqui Tá? Essa aqui Vamos pegar uma arma Ó, level 4 Level 0 Nossa, tem muita arma pra poupar Level isso aqui Vamos ver se tem alguma outra arma Opa, desculpa Duas armas, né? Duas armas Só isso aqui? Tá, beleza 4 e 0 O que você vai fazer? Se você estiver jogando Sozinho Você vai ter que fazer o seguinte Ó Pera aí Eu vou recordando aqui Vou ter o jogo público primeiro, tá? Galil... É Galil... Salace Deixa eu ver se é esse aqui Salace Calma que eu vou lembrar, né? É o Urano 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 Não, achei pra cá Tô chegando perto Netuno Aqui, ó Salace, tá? Esse aqui é excelente Essa missão, tá, gente? Essa missãozinha É a missão de Ashwing Mas tem muito player O que você vai fazer? Quando você tá upando Você vai ficar mais Na defensiva Eu vou entrar rapidinho lá Bem que a missão é rápida Dá pra você ficar aqui Pra acompanhar, né? Dá pra acompanhar Aproveitando Deixa o likezinho no vídeo, né? Deixa eu pegar aqui O Babyteno O Babyteno Cobre o pessoal Deixar o like no vídeo O pessoal não deixa o vídeo, gente Aqui, ó Tá afiado, tá? Deixa o like Deixa o like Não custa nada É de graça Mas se você Deixar o like Eu vou mostrar essa missão Também pra vocês Tá afiado, tá? Se vê Uh-huh Aqui, ó É mais pra poder os caras matarem, ó Tá vendo? Ó Tá vendo ali o símbolo em cima, gente? Olha a afinidade, ó Só tem um cara dando afinidade pra mim, tá vendo? Só esse aqui, ó O outro foi embora Maledito sumiu daqui Benizades Aí eu vou fazer o quê? Segui ele? Um tá perto de mim O outro tá rodando Deixa eu ver como tá aqui Meu Meu up Quatro Tá pouquinho, né? Isso aqui é chato Poupar, rapaz É que os Quatro estão perto de mim Beleza Aí show, ó Vamos lá Tão pano, batendo e tal Acompanha Aqui é uma defesa Uma defesa móvel, né? Vamos pra próxima dele Ah, não, tá aqui Tá aqui E essa defesa móvel É o único lugar Assim Esse é o lugar que dá pra poupar Acho ruim, certo? Isso aqui não é o melhor Calma, fica até o final Que eu vou te mostrar Aonde você vai Upar essas aves da Schwing Essas aves da Schwing É chato pra upar Aqui se você vier com um amigo, gente Pra poder ajudar É de boa também, tá? E os mods, né? Minha linha aqui É horrível, né? Tá nem bom Atirar com isso aqui Aqui eu fico defendendo Tá? Ó, fica sempre esperto Com esse símbolo aqui, tá vendo? Esse símbolo aqui, ó Só tem um card Dando na afinidade Pra você, tá vendo? Compartilhando, ó Nem ninguém É, vamos embora Deixa eu seguir o cara lá O cara tá indo embora Tá, vamos lá Os caras ficam andando, entendeu? Matando bicho Aí Vai lá Vai, filho Tá ali rodando Pegando Eu não vou matar ninguém Deixa o cara matar Cadê o cara ali? Tá ali O carinha tá lá O outro foi pra lá já Conseguindo ele Tá? Hoje é o dia de estratégia, né? Eu... Ih, imagina Com o bolo Com o bolo Com o bolo de afinidade, né? Ó, tá aqui ativado Vou seguir esse cara aqui, ó Tá aqui Vou seguir, tá lá Tá, vamos lá Tá, vou seguir Ele vai matando os bichos, ó Tá vendo? Eu vou deixar ele matar Tá vendo? Tá os dois matando, ó Tá vendo? Vai seguindo ele, ó Voltou Volta lá Segue, segue Segue, ó Tá lá Tá ali, ó Tá aqui, tá vendo? Tá, tô seguindo, ó Tá vendo? Vai seguindo Mais fácil Se ele ficava longe Não dava afinidade Deixa lá Vai lá Ah, Luiz Vai lá Matando Tá aqui Estrategia Estrategia Tá lá Matando Cadê ele? Opa, voltou Cadê ele? Voltou pra lá Corre, pá Corre Tá ali, ó Tá aqui de novo Olha que tá aí, ó Baratinha Tá vendo? Eles estão matando Com os dois aqui matando Então se você ficar Muito longe deles Pronto Não defende não, filho Defender Vai pro saco O negócio Eu não vou matar Tá lá Tá lá Já tá um pouco longe Vou pegar as caras De novo aqui Vamos ver se contar Nossas armas Melhorou um pouquinho Quatro Olha a diferença Que deu, tá vendo? Só que pra perto do cara Você viu? A diferença Acompanhou ali, né? Tá, opa Puta, agora fiquei Cadeito Vamos ficar louco Perto deles ali Que eles já estão Querendo fazer Estrategia Ficar longe de mim Pra cá Tá aqui Isso é Pá Corre Vai não perder Ixi, bate na cabeça Vai não perder XP Pá 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 Fica no final Que eu vou te mostrar Uma coisa Você vai gostar Vai lá Mata tudo pra mim Por favor Mata lá Que eu não tenho Não tô dando dano Tá Segue o cabra Eu mostro a buildzinha da mecha Tá, gente Isso aqui é muito bom Eu fiquei imune Tá vendo? Ele tá matando Show Fica perto dele Está aqui o bichinho Ó lá É complicado seguir ele, né? Ó lá Tá ali Eles vão andando e matando Entendeu? Ó, tá ali Ó Voltou pra cá Estrategia Segui ele Estrategia Segui ele Ó lá Onde o bicho lá Se você for você Vai destruir tudo ali Cadê? Voltando pra cá Ó Ó Pega nos mods Zinho E tal Ele voltou Matou ali Beleza É Se o salve Ficasse perto De você Seria melhor, né? Aqui Ó lá Aí um já tá mais longe De mim Beleza Vou esquecer Esse cara aqui Voltou Tá ali a bolinha Cadê? Esse aqui é o último É rapidinho Tá vendo? Pá Foi ali Segurou Se fica perto deles Vamos ver É chato Pá Calma Se você ficar até o final Eu vou te mostrar A pessoa não assiste o vídeo inteiro Aí foi perguntando Ah, dá mais Não entendi Ah, acabou Vamos pra seleção Aí que a gente vai seguindo Cadê os cara? Tá, segue ele Bonitinho Maripuzinha Vai lá Segue ele Na luz E aí Deixa ele matando E se é pelo ítero Pá Tá ali O carinho Tá lá E aí no finalzinho Eu acho que duas vezes Fiz essa aqui Consegui monofilidade Gente E se você quiser ocupar Má rápido ainda Pega 40 platininha E compra um bônus Olha lá O tal O Pá Vamos seguir de novo aqui O bonitinho Matou Olha lá Tá lá Passei o carinho Tá aqui Pum Foi lá Tá lá Todo mundo juntinho É, rapaz Estratégia Cheguei O Pá Não atrapalhei ninguém Né Olha lá que legal Vamos ver nossas arminhas Como ficou Olha lá Olha que leve tá Rapaz Nunca foi tão fácil O Pá 16 e 14 Sem fazer nada Agora é o seguinte Um outro local Que eu vou mostrar pra vocês Que é muito legal Talpando Show Calma que vocês vão ver Até melhor que isso aqui Mas se você tiver Do aço liberado Rapaz Vai ser muito fácil Muito fácil mesmo Vou te mostrar aqui Tá Eu vou deixar solo E eu vou explicar Qual a mecânica do negócio Vem cá Vou apertar ESC aqui Não, não, não Filho Vou sair do jogo Vou deixar o jogo solo Digamos Você vai precisar de um amigo Tá Você vai ter que fazer o seguinte Presta bem atenção Você vai aqui em Urano Urano E você vai fazer Ofélia Presta atenção Ofélia Por que Ofélia? Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão gostar Dessa dica aqui Pra o Armas de Wings Hoje Você vai pra todas as Armas de Wings Que você puder E no finalzinho do vídeo Eu mostro Esse vídeo da Almexia Porque praticamente Ele não morre Digamos que você está Com seu amigo Vou apertar o OK Aqui Presta atenção O que você vai fazer? É uma instante de sobrevivência Chegou aqui Dá um exemplo Presta bem atenção Segue o rumo O que você vai fazer? Você e o seu amigo Vão procurar Uma água Deixa eu baixar aqui Vamos lá Tem vários lugares bons Vai Deixa eu passar Vai filho de passar Aí, aí Não vai deixar passar não Aí, ó O que você vai fazer? Você vai procurar Uns lugares Que eu vou baixar aqui Calma Calma Não tocava nessa hora Tá Vamos ver Aqui é excelente Aqui é a parte Muito boa do mapa Tenta achar esse lugar aqui Nossa Se você querer achar isso aqui O que vai acontecer? Você vai ficar por aqui assim Tá vendo esse mapa aqui? Tá O que você vai fazer? O seu amigo vai ficar matando você Você vai fazer o seguinte Você vai fazer isso Plum Fica na água Tá Deathwing O que ele matar lá em cima Rapaz Vai dar XP pra você Entendeu? Vai upar sua arma Deathwing Vai upar sua Ashwing Tá Então se você quer upar Ashwing Upar suas armas Faz isso Sua amiga Pede com sua amiga Eu posso Upar minhas coisas Ele vai ficar aqui matando Plá 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 E você fica na água Show? Beleza? Vou sair daqui E vou mostrar a buildzinha Dessa Ashwing Gostou da estratégia Hoje é o sábado de estratégia Gostei como fazer com limbo Sossegado Zero tudo E aqui você vai upando É que aqui você depende de um amigo Vamos farmar comigo lá Telúrio Vamos Aí você vai lá E aqui eu vou mostrar uma buildzinha Da mecha Que é o seguinte Presta atenção aqui A mecha Beleza? Isso você pega no dojo do clã Show? Vou aprimorar aqui Pra vocês verem aqui Esses que são os mods Tá vendo? O que que tem a mecha Tem aqui? Poxa Eu não posso upar isso aqui Tem que colocar mais uma forma Ela tá sem forma Nenhuma Só tá com o reto ensalado Se eu pôr mais uma forma aqui É Teria até que interessante Mas eu não sei se precisaria de tudo Mas tudo bem O que a gente fez aqui O que você vai fazer lá Você vai usar Chegou na missão Você usa um Deixa eu sair um pouco Essa bolinha Não tá aparecendo O nome? Pequenos drones orbitam Warframes Ou aliados E interceptam tiros Tá vendo? Isso aqui vai deixar você imune Certo? Você apertar o 2 Cria um feixe de luz Que atrai os tiros dos inimigos Convertendo o dano Em impulso de cura Vai te curar E o 3 Que vai ser legalzinho Deixa o Warframe E aliados próximos Imunes a efeitos de status Enquanto retarda os inimigos próximos Entendeu? O 1 te protege O 2 te tira da cura E o 3 Deixa os inimigos lentos Tem o 4 também Todo dano recebido É transformado em energia Enquanto as habilidades Ganham maior alcance Duração E poder Rapaz Essa é excelente Entendeu? Essa vídeo aqui é excelente Show de bola? Então deixa o cheirinho no like Deixa o like Deixa o cheirinho no like E foi bom Continuindo o vídeo assim mesmo Falou gente? Deixa o like no vídeo E até mais Amanhã a gente traz aí Pra formar foco Tá? Aproveitando gente Ah aproveitando Se você for até o final O que você deveria ter feito Mas aproveita e faz isso aqui Lógico Se você assistir amanhã Já perdeu Se você assistiu hoje Até o final Ganhou Vai ter uma alertinha O alertinha tem aqui O triângulo O que a gente está tendo aqui de graça Olha que legal Grátis 20 platininhas aqui Por causa da sua arma Com atualizador aqui E um riven Show? Deixa o like Até mais Valeu Fui Deixa o like do vídeo Esquece não Tchau